E atenção, atenção, proprietários de veículos, a Secretaria da Fazenda de Alagoas divulgou o calendário para o pagamento do IPVA 2024. Lá vem você colocando o dinheirinho no bolso para se preparar. Você achou que estava livre do IPVA? Tá aí mais uma cobrançazinha que está chegando no próximo ano. Todo ano a gente tem que pagar o IPVA. Fazer o quê, né? Faz parte, é mais um dos impostos que existem aqui no Brasil. Deixa eu trazer os detalhes ao vivo aqui com a minha amiga Italina Marques. Ela vai trazer tudo a respeito desse calendário já para você. Não vir depois falar, ah, fui pego de última hora. Não tem essa, né, o Ita? A gente vai falar agora, né? Seja bem-vinda. Oi, meu amigo. Mais uma vez eu cumprimento você, quem está em casa, quem está conosco no Plantão Alagoas. Fábio, esse calendário está disponível no site da Secretaria da Fazenda, que é o www.cefaz.al.gov.br. Você vai lá em emissão de boletos, a parte do contribuinte lá e entra também na abazinha IPVA, que você vai ter acesso fazendo o seu cadastro, a sua data, né? Quem pagar, Fábio, até o dia 31 de janeiro do ano que vem, à vista, em única parcela, aí tem um desconto de 5%. E quem fizer o parcelamento, aí conta a partir do mês, né, porque a gente sabe que isso varia de acordo com o fim da placa de cada veículo, de cada automóvel, pode dividir em até seis parcelas, contanto que cada parcela não seja inferior ao valor de R$ 100. E quem também tem cadastro no portal, no programa Nota Fiscal Cidadã, vai ter um desconto de 5% no parcelamento. O Francisco Suruagi e Fábio, que é o secretário especial da Fazenda Estadual, gravou um vídeo dando todos os detalhes e as informações sobre esse calendário do IPVA do ano que vem. Dia 31 de janeiro de 2024, será o prazo para aqueles que fizerem a opção para o pagamento por cota única. Para aqueles que pagarem nessa data, 31 de janeiro de 2024, terão desconto de 5%. Uma outra informação importante para o IPVA de 2024 é que a Secretaria da Fazenda não mais enviará as cartinhas, os boletos, tudo será feito de forma online, tudo será feito da forma digital, para melhor comodidade do cidadão alagoano. Um outro lembrete também que nós vamos fazer é que, para aqueles que quiserem optar pelo parcelamento, a primeira parcela inicia no mês de fevereiro e o parcelamento é conforme o final de placa. Final 1 e 2 inicia em fevereiro, 3 e 4 em março e assim por diante. Um outro lembrete importante é que os alagoanos e alagoanas que são cadastradas no programa Nota Fiscal Cidadã, eles poderão pagar com 5% de desconto o parcelamento. Então, a partir de janeiro de 2024, todos estejam atentos para esse novo calendário. Um outro lembrete também para 2024 é que as parcelas mínimas para fins desse parcelamento, que é feito em até 6 parcelas, é no valor de R$100. Se as parcelas forem um pouco menor, o tempo não vai ser 6 parcelas, serão 5, 4, conforme o valor dessa parcela, que não poderá ser inferior a R$100. E um lembrete também importantíssimo, para o ano de 2024, permanece os benefícios do programa Correria, ou seja, aqueles que têm a motocicleta até 175 cilindradas e aqueles motoristas de aplicativo terão a sua isenção do IPVA. Só reforçando, Fábio, que cada final de placa possui uma data limite para pagamento tanto da cota única quanto do valor parcelado. Então, eu vou passar aqui o calendário para vocês. As placas de final 1 e 2 têm até 29 de fevereiro para fazer esse pagamento. As placas que terminam com 3 e 4 até 28 de março. As placas com finais 5 ou 6 até 30 de abril. E as placas de finais 7 e 8 até 31 de maio. Finalizando, quem termina com 9 e 0 até 28 de junho. Lembrando que esse boleto está disponível no site da Secretaria da Fazenda, que é cfaz.al.gov.br. No espaço do contribuinte, aí você escolhe a opção IPVA e depois emissão de boletos. Fábio, eu volto ao estúdio com você.